Saudações Rock'n Roll Metalheiro do Mundo! No ar mais um Bigorna, hoje conversando aqui com o César Deputado, tudo bem meu velho? Legal, tranquilo, estamos aí. Cara, eles vão tocar hoje à noite ali no Garagem Hermética, né? O que que eles estão preparando para o show, cara? Olha, é um show de lançamento do nosso CD, Getting Down to Business, que está nas melhores lojas, especialmente na Zepin, do nosso CD, com certeza. E vai ser um show que começa às 10 horas da noite, vai ter a participação da banda A Flame, lá de Gravataí, a banda lá do Fábio. Vai ter o Black Sabbath Cover, a Sabotage, que é uma estrada aqui em Porto Alegre, inclusive eu já faço parte da banda também. E nós, depois, vamos fazer o nosso show, tocando todas as músicas do CD e algumas surpresinhas mais. Ah, tranquilo, beleza. Cara, e para quem não conhece a Epitaph, essa cruzada que está chegando agora no metal, o que que tem para contar para nós? Cara, a Epitaph surgiu em 2000. Ela já vem há um tempo na estrada, já gravamos algumas demos, né? Participamos do Garagem Hermética Metal, participamos também do Rock Soldiers volume 4, e já temos um bom tempo. A gente chegou aquele momento que todas as bandas acontecem, né? Ou tu continua na fase demo, ou tu acaba, ou tu dá o passo maior que é o lance do CD. Então eu disse, não, agora é o momento do CD. Aí trabalhamos em 2006 e 2007 na gravação, que foi gravado lá no estúdio do Fábio Lentino, a parte de bateria e vocais. E a parte das guitarras, como a gente procurou fazer um trabalho mais analógico possível, tentar fugir um pouco digital, já que o som da Epitaph é um som mais baseado nos anos 80, um metal mais tradicional. Tipo, tem como base Judas, Saxon, Motorhead, Dill, Sabah, essa é a nossa praia. Aí fizemos assim, pegamos, alugamos um JCM 900 gigantesco, uma coisa monstruosa, levamos lá pra nossa casa, fizemos uma cabana de colchões, enfiamos os microfones lá, puxamos tudo pro computador, largamos no talo, gravamos as guitarras todas assim, uma cavalice assim. E depois a bateria, a única coisa que eu tive que usar trigada, porque eu não encontrei um timbre que eu queria, foi a caixa. O resto todo, tudo que vocês escutam no CD, é um som analógico. Eu acho que isso é um motivo de orgulho pra nós todos. Ah, com certeza. É uma coisa bem crua, bem visceral, né? Cara, e traçando um paralelo assim, tu que assim como eu não é tão novinho, infelizmente, né? A gente já é um pouco mais do antigo. Cara, como é que tu vê, por exemplo, metal, o pessoal que fazia metal nos anos 80, é público do metal, público underground, né? Aqui de Porto Alegre e o de hoje, o que tu acha? Cara, é o seguinte, eu sou remanescente dos anos 80, eu sou daquela fase, eu toquei numa banda e cantava em português, o Voluvia, na época do Spartan, do Astarote, do Ligatano, vamos dizer, cantava em português, todas aquelas bandas. Cara, era um momento muito diferente, mas ele era muito mais intenso que hoje em dia. As pessoas, como tinha pouca informação, não tinha internet, o show de metal virava um evento, era uma coisa assim, fantástica, as pessoas vinham, os instrumentos que tu usava, geralmente, os instrumentos toscos, né? O som era tudo feito na raça, mas ele tinha uma coisa mais interessante, o público parecia mais intenso. Hoje em dia, não, o público é maior, ele é mais participativo, ele é mais, usando a fazer um pouco mais burocrático, mas no bom sentido. O povo assim, ah, hoje, tipo assim, olha na internet, houve informações da banda e quando vê, tá cheio o show, né? Já naquela época, não, era meio estilo pouca boca, e o metal que eu ainda vejo, ele continua tão underground quanto era naquela época, só que agora temos outras ferramentas para divulgar as bandas, né? Sim, tanto que com isso tem várias bandas daqui que estão estourando lá fora, que estão saindo de turnê pelo Brasil, eu acho que as possibilidades aumentam bastante. E as bandas novas que estão vindo por aí, tu acha que elas estão simplesmente no vácuo disso aí, né? Ah, é porque é mais fácil botar na internet e talvez tenha um sucesso, ou elas têm ainda a mesma garda, antigamente? Olha, hoje, isso facilita muito, muito, mas eu acho que a pessoa não pode se deslumbrar muito com a internet, né? Tá muito aquele esquema de eu entro no MySpace, eu entro naquele, no outro, e no fim, as pessoas não acabam não escutando nada um do outro, eu acho que a coisa se perde um pouco, inclusive, baixam muita coisa, o cara hoje baixa 20, 30 CDs, escuta um, dois, deleta tudo, e eu acho um pouco mais complicado. Eu acho que hoje em dia, tu tem que fazer um trabalho muito mais divulgado que na época, para a pessoa, pelo menos, prestar atenção naquele momento, botar o CD, escutar e ainda pegar a capa. O CD hoje, praticamente, é uma coisa, ele é só um souvenir da banda, ele virou quase que um souvenir. Então, fazer ele chegar, esse público novo que não está mais acostumado com o CD, ele pegar o CD, comprar o teu CD, abrir, olhar o encarte, ver as letras, isso aí é um trabalho que, olha, tem que ser, bandas boas, tipo, Libria, Strauss, são bandas que conseguem ainda fazer as pessoas adquirirem o CD. Eu estou prevendo que o metal da Conjones vai ficar numa fase bem complicado, se não for feito nada a respeito de um outro, acho, na minha opinião. Cara, mais um detalhe interessante, a capa do CD de vocês, conta, tem uma história bem legal, conta pra nós. Cara, a capa, assim, ó, quando nós fizemos o CD, tipo, vamos fugir um pouco do esquema, assim, do Photoshop, vamos fazer um lance mais, voltando às origens daqueles CDs clássicos de metal, Saxon, Dildo, Judas, aquelas pinturas, aquelas artes. Aí, pegamos assim, vamos pegar uma pessoa que use o traço humano, que pode pegar o CD, tu vai ver que é uma pintura, inclusive eu tenho a original. E foi feito por um amigo nosso, um tatuador, o Cristiano, mas infelizmente ele não está mais entre nós, mas aí a arte dele ficou perpetuada, eu acho que ficou um trabalho bem bonito, a gente tem recebido boas, a pessoa tem gostado bastante da nossa capa aí. Ah, bem legal, realmente está bem legal. Cara, contatos, para entrar em contato com vocês? Cara, podem entrar em contato com a gente pelo nosso MySpace, www.myspace.com, Epitato e Heavy Metal Band, ou também podem entrar em contato pelo meu e-mail, cesar5.com.br Beleza. Cara, recado final para a galera do nosso Underground aí? Convido todo mundo para estar hoje lá, curtindo lá no Garage Hermético, um showzão de metal, lançamento nosso aí, dá uma força para o nosso Underground. Depois curtir um show Sabá lá, vai ter músicas da fase Dio, da fase Ozzy, e ainda curtir a Flame, que é uma grande banda, a Leslie Grava está aí, achando uma coisa para o pessoal. Encontramos com vocês hoje lá. É isso aí, beleza. Obrigadão, meu velho. Falou. Até mais. Ah, vamos seguir agora com um clipe da Epitato. Qual é o nome do clipe? É, Happy Ends, a música que está no CD. Perfeito, então. Até mais. Bigorna!